Veja só, o tempo de salvar ficou e salvou nosso povão Ficou fora da jogada, tem jogada, tem jogada Ele tem mais pra brincar, porra sem andar Abre espaço nessa pista e por favor insista em saber que vem aí Aí começa essa aula, foi para em outra escola Carregando com a bola, não poderia perder a mais E o puxa todo, eu sou fácil novamente Queria ter a gente, veja o que eu quero mais É fantástico, milhórios isso aqui Isso aqui, nos escâmeras de som E o artista taça por aí É fantástico, milhórios isso aqui Isso aqui, nos escâmeras de som E o artista taça por aí Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode faturar Vamos com os dores, este ar especial Hoje o samba é dirigido com sabor comercial Carnavalesco e destaque caridosos Dirigentes poderosos E eu cantando a corrupção E o samba vai beber na tradição E o samba vai beber na tradição Que saudade na praça onze dos grandes carnavais Antigo recuto de mamas Onde todos curtiam o rei da tradição O rei da tradição Antigo recuto de mamas Onde todos curtiam o rei da tradição O rei da tradição Beijão só Beijão só Oi, 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 oi